Neste mundo, há muitas coisas horríveis que você certamente não vai querer ver. Esta é a frase dita por Isho ou para os mais íntimos, Fugitora. O poderoso almirante da marinha é considerado por muitos como uma das bestas dos fuzileiros navais. Fugitora possui uma das frutas mais poderosas de toda a série The One Piece. O poder de literalmente invocar meteoros e dizimar ilhas inteiras. Mas mais do que força, ele tem outros mistérios. E carrega consigo a verdadeira justiça. Aquela que não mede e não pesa pelo ego, e sim pela verdade. Leis não necessariamente fazem justiça. E por isso que ser cego, às vezes, o faz enxergar com mais clareza. Quais seus poderes, mistérios e, acima de tudo, seus segredos? Quer saber a história de Fugitora? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari na área com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo de história, dessa vez de um dos almirantes. E um dos personagens que, para mim, é um dos meus favoritos. Eu adoro. Toda a concepção de Fugitora, o estilo de personagem, seus poderes, o seu caráter. Ele é muito legal. Realmente um marinheiro bem diferenciado, por conta de sua justiça cega. Sensacional. E eu gosto muito desse personagem. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Engradeça aí o seu conhecimento sobre o mundo. Dê uma pista e confere os outros vídeos da história que eu já fiz. E agora com vocês, a história de Fugitora. Isho, vulgarmente conhecido pelo seu pseudônimo Fugitora. Que significa, literalmente, o Esterea Tiger. O Esterea é uma flor roxa característica do Japão. Tornando ele, basicamente, o Tigre Roxo. Ele é um almirante da marinha e ele nasceu em algum lugar da Grand Line no dia 10 de agosto. Atualmente tem 54 anos. Sua estreia nas páginas do mangá foi no capítulo 710. O aniversário de Fugitora, 10 de agosto, vem do seu epíteto. Já que 8 e 10 podem ser derivados dos nomes Fuji e Tora. A aparência de Fugitora é baseada no falecido ator Shintaro Katsu. Mas especificamente em seu papel como Zatoichi, o espadachim cego. As semelhanças são incríveis. Eles carregam uma Shikomizui, uma espada de cana. Tanto para a caminhada, quanto para a batalha. Ambos gostam muito de jogar. Embora, o Zatoichi seja capaz de reconhecer se ele está sendo ou não enganado. Eles impunham suas espadas em estilos idênticos. E ambos utilizam o Yaijutsu. Que é a técnica de embate rápido. Além disso, ambos parecem colocar os melhores interesses das pessoas em primeiro lugar. De fato, eles ajudam qualquer um que estiver com problemas. Ambos são bastante humildes. E muitas das técnicas nomeadas de Fujitora são originárias de filmes de Zatoichi. Aliás, fica a minha recomendação se você gosta de um filme de Samurai. Zatoichi, o Samurai Cego é uma das melhores séries de Samurai do Japão. Bom, Fujitora foi recrutado para os Fuzileiros Navais durante o período do Time Skip de 2 anos. Juntamente com seu companheiro recém-chegado, Ryô Kugiô. Ambos preenchendo as duas vagas nas posições de Almirante causadas pela renúncia de Aokiji e pela promoção de Sakazuki. Fujitora foi mencionado pela primeira vez por Sakazuki quando este discutiu planos para lidar com a aliança recém-formada entre Monkey de Luffy e Trafalgar Lao. A sua missão e ações a seguir em Dressrosa fizeram dele o primeiro Almirante a aparecer em cena após o Time Skip. Ele parece ter uma amizade antiga com a Karnu, pois diversas vezes o chama de Sakazan. Muito parecido com seu antecessor Aokiji. Muito parecido com seu antecessor Aokiji. Fujitora é fortemente contra o dogma atual dos Fuzileiros Navais, a Justiça Absoluta. E é extremamente forte em sua oposição quanto a ela. Seu desgosto com a corrupção e o mal é tanto que ele chegou a se cegar intencionalmente há muitos anos, a fim de evitar vê-lo novamente. Ele detém um forte desdém pelo sistema de Chichibu Kais, desejando desabilitá-lo. E depois de aprender sobre as atrocidades horríveis cometidas por Don Quixote do Flamingo, ainda então nos Chichibu Kais, Fujitora pediu desculpas formalmente ao Rei Riku e seus cidadãos em nome de todos os Fuzileiros Navais. Na frente de todo o mundo. Fujitora parece ser um homem bem humilde que confia nas pessoas. Enquanto jogava um jogo de roleta, ele era enganado por ser cego e continuava acreditando que estava perdendo as partidas puramente por acaso. No momento em que lhe disseram que ele estava sendo enganado e que os vigaristas tentaram matar Luffy, que foi quem revelou o seu truque e ele basicamente retalhou sem piedade e afirmou que ser cego o poupava de ver toda a corrupção do mundo. De fato, foi ele mesmo que cortou seus próprios olhos para evitar ver tal mal. Conforme seus próprios padrões de virtude, Ishô assumiu o lema de justiça moral ou justiça virtuosa nos Fuzileiros Navais. Ele também assumiu a responsabilidade pelos danos colaterais que inflige em qualquer lugar, como mostrado quando compensou o dono do bar pelos danos que causou a criar uma cratera maciça depois de atacar os vigaristas. Ele parece seguir os seus próprios ideais. Em um ponto de sua vida, Fujitora ficou tão enojado de ver todo o mal do mundo que decidiu tirar sua própria visão. Por isso tem algo que ele não gosta e não aceita e o ofende muito, é quando os inimigos se seguram contra ele ou mesmo mostram pena por conta disso. Realmente, esse é um grande erro. Fujitora uma vez lamentou a decisão de se cegar. Isso aconteceu quando ele percebeu que não conseguiria ver o rosto do homem que tantos estavam dispostos a arriscar suas vidas para proteger. Pela primeira vez na vida, aquele jovem fez Fujitora querer voltar a enxergar. Em termos de força de combate, Fujitora é uma das grandes forças da Marinha, basicamente considerada o pilar mais alto de força dentro da estrutura do governo mundial. A sua fruta é uma das coisas mais poderosas já inseridas dentro da série. Certamente o seu poder está em outro patamar. Apesar de cegar, Fujitora provou ser capaz de lidar extremamente bem em batalha, pois conseguiu cronometrar perfeitamente sua defesa contra um meteoro que ele mesmo tinha convocado. Segundo o Doflamingo, Fujitora e Green Bull são duas bestas formidáveis e veneráveis dentro dos fuzileiros navais. Ele parece ter uma audição excelente. Fujitora se mostra muito bom também em jogos de azar, tendo vencido vários jogos na roleta antes de os proprietários começarem a enganá-lo. Na roleta ele parece confiar muito na sua audição aguçada e no seu senso de gravidade para prever o resultado. Em um restaurante em Acacia, Fujitora, que estava jogando contra uns homens de Doflamingo, estava sendo trapaceado. Luffy chamou o blefe dos bandidos e ajudou Fujitora e depois de agradecer a Luffy, ele desembanhou a sua espada que estava escondida em sua bengala. Quando os bandidos foram basicamente esmagados e desabaram em um buraco no chão, ele disse que ser incapaz de ver a sujeira do mundo poderia ser considerado uma vantagem de ser cego. Todo mundo ficou admirado com sua demonstração de poder. Em uma cena memorável, Luffy imediatamente perguntou abertamente quem exatamente ele era. Fujitora riu e afirmou que pelo bem deles seria imprudente revelar quem ele era naquele momento. Ele sabia quem estava à sua frente, ele sempre soube. Fujitora é incrivelmente resistente e muito poderoso. Ele foi capaz de defender diversos ataques, tanto de Zoro quanto de Luffy sem qualquer esforço visível. Ele tem ótimos reflexos e combinado com seu haki de observação extremamente avançado, é praticamente impossível surpreender ele com qualquer ataque. Enquanto outros almirantes demonstraram confiar muito nas suas habilidades de Akuma no Mi, Fujitora impunha uma Shikomizui, uma espada de cano e a utiliza em conjunto com as habilidades de sua fruta. A sua espada se chama Graviton. Apesar de sua cegueira, ele demonstrou ser um espadachim extremamente poderoso e habilidoso, capaz de bloquear hábilmente ataques poderosos, mas o brilho de suas habilidades vem quando enfim ele ativa os seus poderes de Akuma no Mi. Fujitora comeu a Zuxis do Shinomi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que lhe permite manipular a gravidade em um local escolhido e à vontade. Enviando forças gravitacionais, toda vez que ele utiliza essa habilidade, ele puxa sua espada que ele usa regularmente para controlar a sua habilidade. Ele pode precipitar meteoritos gigantes do céu ou como mostrado, por exemplo, em Green Beach, pode utilizar para aumentar a força de gravidade e imobilizar o oponente no chão. Fujitora também pode reverter a gravidade para criar uma barreira circular ao seu redor que repele todos os ataques ou mesmo levitar um navio de guerra inteiro. É muito semelhante ao que a Fuafua no Mi faz, a fruta de Shiki, o leão dourado. Ele também pode levitar uma rocha e utilizá-la como uma plataforma móvel. Fujitora é capaz de utilizar a gravidade para atacar horizontalmente, consequentemente atingindo os oponentes e tudo ao seu redor. É impossível esta fruta não estar em qualquer lista de Akuma no Mi mais poderosas. Combinado com sua sensibilidade sensorial em grande área, Fujitora é um dos personagens mais overpowers de todos os tempos. Você certamente deve se perguntar por que Fujitora não ajudou a parar do Flamingo durante o arco de Dres Rosa. Mesmo que os titibukais fossem aliados do governo mundial e da marinha, o que Doth fez em Dres Rosa praticamente contraria todo o código de conduta da marinha. Então por que Fujitora mais observou do que atuou? Basicamente para evitar que aconteça o mesmo que houve em Arabasta. Luffy derrotou o Crocodile, mas eles deram todos os créditos a Smoker. Porém aqui Fujitora deixando piratas saírem como salvadores é uma pedra no sapato de todo o governo mundial. Ao deixar Luffy ter uma clara vitória sobre Doflamingo, Ixô mostrou a todo mundo que o governo mundial e a marinha também são falhos. Por conta das semelhanças, muitas pessoas ligam Fujitora como sendo originário do país de Wano. Certamente ele tem ligações que devem fazer ele parar neste país sim. Os pseudônimos de animais de Fujitora e Hiô, Kugiu, Tigre e Touro respectivamente são a representação do bairro nordeste onde vive o ogro de Momotaro. E se você acompanha os meus vídeos, sabe que basicamente o conto de Momotaro é replicado em One Piece. O garoto que parte para a ilha dos Onis para derrotar os demônios aparece em diversos pontos, como os Kibidangôs de Otama e Onigashima, a ilha de Kaido, que tem o mesmo nome da ilha dos Onis desse conto. Aliás, existe um filme de Zatoite chamado Zatoite Vai para o Festival de Fogo. Algo muito notável após a derrota de Doflamingo é Fujitora se ajoelhando diante do Rei Riku para pedir desculpas pela irresponsabilidade do governo mundial e ele levou todos os seus marinheiros a seguir o exemplo. Como ele mesmo diz, o governo mundial é algum tipo de deus para permitir tais atrocidades. Sakazuki ficou furioso quando Fujitora admitiu que os piratas do Chapéu de Palha haviam derrotado do Flamingo e se desculpou de joelhos em nome dos fuzileiros navais à vista de todo o mundo. Ele exigiu que Fujitora fizesse seu trabalho e matasse tanto Luffy quanto Lau, ameaçando garantir que nenhuma base marinha permitiria que ele entrasse até que a sua tarefa fosse concluída. Fujitora, que estava revoltado com as ações dos fuzileiros navais até aquele ponto, incluindo, entre outros, o governo mundial que tentava dar crédito à marinha pela derrota de Crocodile e fechar os olhos às ações de Doflamingo em Dressrosa, disse a Sakazuki que estaria honrado em cumprir as suas ordens, mas a faria de sua maneira. Os mistérios de porquê Fujitora se cegou continuam um mistério, mas claramente tem algo a ver com piratas ou mesmo com Shichibukais. Se pegarmos seu paralelo de inspiração, a saga de Zatoite é essencialmente de um homem bom e sábio, quase sempre tentando fazer uma coisa decente, uma coisa boa. De alguma forma, se redimir e talvez espiar falhas do passado. Porque assim como Fujitora, pouco do passado de Zatoite é revelado. Ele é descrito como um espadachim que praticou constantemente com extrema devoção quando era jovem. Mas em algum ponto de sua juventude, Zatoite se tornou um Yakuza, um gangster e matou diversas pessoas. Algo que mais tarde ele se arrependeu profundamente e decidiu trilhar um caminho em busca de redenção. Fujitora testemunhou algo que não gostou e certamente se arrepende de ter visto. Quem sabe a extinção de Ohara, o massacre de Flivance, as pesquisas de gigantificação, entre tantas outras, são muitas coisas brutais que o governo supostamente deveria levar à justiça e acabou cometendo crimes em nome de suas crenças. Ou quem sabe em algum momento esteve do outro lado e percebeu que a justiça não funcionava para todos. Se arrependeu de tudo, jurando seguir a justiça cega. A verdadeira justiça que o povo de One Piece precisava nesse momento. Sempre que se fala em justiça, surge no nosso imaginário a figura de uma mulher com olhos vendados, carregando em uma de suas mãos uma balança e em outra uma espada. A venda tem como função básica evitar privilégios na aplicação da justiça, sendo a balança o instrumento que pesa o direito que cabe a cada uma das partes e a espada, item indispensável para defender os valores daquilo que é justo. Afinal, como eu disse, nem todas as leis fazem valer a justiça. Neste mundo, há muitas coisas horríveis que você certamente não quer ver, mas há outras belas também. O chapéu de palha é excessivamente honesto e isto faz com que ele atraia pessoas para o seu lado. Que tipo de pessoa ele é? Qual a cor do seu cabelo? Que forma tem seus olhos? Como é você? Nesse momento me arrependo de ter me cegado, mas posso apostar que certamente ele tem um rosto gentil. E por um momento seu rosto desconhecido me fez querer enxergar novamente, mesmo que por poucos segundos a visão da verdadeira justiça seria certamente a coisa mais bela que eu poderia enxergar. E essa é a história de Fugitora, um dos personagens mais legais do mundo de One Piece. Se você gosta de Fugitora, deixa aqui nos comentários o que você acha desse personagem, dos seus poderes. Eu acho que Fugitora vai aparecer no país de One Piece. E assim espero por conta de suas ligações, tanto dele quanto de Green Bull, com a ilha de Onigashima. Então fica também a dica aí de um possível spoiler. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se curtiu, manda um like, compartilha com os amigos, chame a equipe do canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui.